Nascido em Abril de 94 Depunho no ar como em Abril de 74 Espírito de touro, espírito de um viriato Inconformado nato, vindo do meio do mato Não sou fã de casamentos arranjados Eu e a mordaça não queremos ser casados Língua de pimenta, para mim não há emenda Pisas para quem a nossa apatia alimenta Sinto que anda tudo como a cabeça do seu cavaco Cheio de vaco, vaco, covarde e covado Tudo ali a nada vê merdas passar ao lado Tudo focado a comprar o que não foi comprado Esse mundo dos Chicago Boys tem de ter um fim Chega de morder as óis e de mídia mainstream Sacode a areia dos olhos e começa a olhar Podes não ser quem dispara, mas também estás a matar Para de continuar a achar Que não podes mudar O mundo onde estás Todos podemos dar Parte do nosso tempo Da nossa energia Ei, pulhos do ar Para de continuar a achar Que não podes mudar O mundo onde estás Todos podemos dar Parte do nosso tempo Da nossa energia Ei, pulhos do ar Eu vim aqui para fazer Música lúdica Lúcida Música para bater Nesse cacho de faixas Música para fazer Com que o diás Dos tás Ponham as ruas a viver Somos o sal Segundir-nos e dar um final A este filme do terror Em que o mal é colonial Corporativista Classista ocidental Especista Racista Misógino Patriarcal Vivos a quem vive Sentar vida ao lente branco Na cara não há vergonha Apenas um lente preto Pode vir a moina Tentar dispersar o bando Mas tal como na fontinha O povo regressa sem medo Em resistência Em desobediência Consciente que há precisa paciência Até que a vista possa alcançar a existência Da justiça do bem No mundo livre de violência Para de continuar a achar Que não podes mudar O mundo onde estás Todos podemos dar Parte do nosso tempo Da nossa energia Ei, pulhos do ar Para de continuar a achar Que não podes mudar O mundo onde estás Todos podemos dar Parte do nosso tempo Da nossa energia Ei, pulhos do ar Ei, eu sei que tu pensas Que é inútil desperdiçar tempo Com lutas perdidas Vês no ar Tenho o problema Vês-te tudo comprometido Por esse cancro desenvolvido Já estás do luto vestido Entrega ao lado de inimigo Convencido que no futuro Haverá uma máquina do tempo Para reparar os erros O futuro só é negro Se fechas os olhos Ou se te trancas No meio do presente Mas não tu podes ser a máquina do tempo Cria portais Que mostrem futuros diferentes Para de continuar a achar Que não podes mudar O mundo onde estás Todos podemos dar Parte do nosso tempo Da nossa energia Ei, pulhos do ar Para de continuar a achar Que não podes mudar O mundo onde estás Todos podemos dar Parte do nosso tempo Da nossa energia Ei, pulhos do ar O mundo onde estás Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho